Famalicão tem uma nova oferta hoteleira. Trata-se do iGo, um hostel localizado junto à Rotunda de Santo António, que vem dar uma nova resposta à oferta de alojamento em Famalicão. O hostel é constituído por quatro quartos e um dormitório e é promovido pelos mesmos investidores do Villa Prime Hotel, inaugurado há cerca de oito meses também em Famalicão. Com a abertura do Villa Prime Hotel, fomos notando que havia uma carência de alojamento em Vila Nova Famalicão a preços mais competitivos, a preços mais económicos e, portanto, achámos que seria uma boa aposta um hostel com suítes, porque é um misto de dormitório e suítes, seria uma boa aposta. Depois também tem uma vertente mais relaxada, mais informal, mas mantendo o conceito de um bom banho, uma boa cama, conforto e limpeza, que é isso que se pretende. Entendemos que fazia falta na cidade. De resto, esta é apenas a primeira fase do projeto que se espera venha a crescer para as 50 camas dentro de meio ano. O projeto vai crescer, vai crescer para um total de 50 camas aqui dentro. No mesmo espaço, no mesmo edifício? No mesmo espaço, no mesmo edifício, terá a continuação ali naquela porta e estamos a aguardar também aqui algumas decisões na parte de condomínio e etc. E vamos ver se seremos o primeiro hostel do mundo com piscina e spa, porque também temos esse serviço aqui dentro. E isso será para quando? Isso será, julgo eu, que se a decisão do condomínio for tomada com alguma brevidade, a obra arranca e, portanto, a meio do ano, sensivelmente, está preparada. Na cerimónia de inauguração do hostel, esteve o presidente da Câmara, que não escondeu a sua satisfação por ver a oferta hoteleira crescer em Famolicão. Portanto, há uma diferente gama de resposta a nível do alojamento. Eu fico muito feliz por ver Famolicão na vanguarda, porque se é verdade que durante muitos anos o Famolicão não teve uma única onda de hoteleira, o desafio os famolicenses a conhecer aquelas que abriram no espaço de 2, 3 anos. Também é sinal, permitam-me a pretensão, é sinal de desenvolvimento do Conselho. O Conselho está dinâmico, está vivo, está proativo, está agressivo, no breve sentido da palavra. E esse desenvolvimento, essa desenvoltura, esse dinamismo, também suscita nos empresários do setor um contexto de oportunidade para lançar os projetos. Portanto, eu felicito os promotores da iniciativa. Famolicão tem um hostel às portas da cidade. O IGO está situado junto à Rotunda de Santo António e pretende dar uma resposta diferenciadora à oferta de alojamento na cidade. O IGO está situado junto à Rotunda de Santo António